Alô galera, aqui quem tá falando é a rapaziada da Turma do Pagode! Eu quero paravenizar a todos a clube, mais um ano lembrado da Turma do Pagode e mais um ano a festa é um sucesso, muito obrigado por lembrar da gente estamos felizes demais de estar aqui juntinho com vocês, mais um ano trazendo alegria e não tem jeito meu cumpadre, tá na clube? Tá legal! Vai, vai! Turma do Pagode! Eu vou na clube, hein! Tá na clube! Tá na clube! Ei, vai dar um corpo! Vamos chancar! Você sempre diz, alguém me conhece, vai ser feliz e exalme sou eu, precisa saber Pra te completar, está com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite não saber como está Por isso que liga, querendo viver Eu falo tudo, vai estar com você Preciso te dizer Eu que sou culpado, eu que sou culpado, eu que sou culpado, eu que sou rompido Prefere um romance escondido, sai na madrugada, cada lance e um comigo Viver que tem U, 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 U É o que sou eu, e se cansa a Deus É o que sou eu, e se cansa a Deus É o que sou eu, e se cansa a Deus É o que sou eu, e se cansa a Deus É o que sou eu, e se cansa a Deus É o que se cansa a Deus Vem lá, vai lá no meu reserva Me manusa, com o teu pé, de tanta luz É só pra chave queimar Ai, eu não sou o que queria, Deu mais tempo a que me tinha Tô maluco pra te encontrar Vem, 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 vem É só pra saber, eu sou eu, e se cansa a Deus É uma coisa, é uma coisa, é uma coisa. É uma coisa, é uma coisa, é uma coisa. É uma coisa, é uma coisa, é uma coisa. É uma coisa, é uma coisa, é uma coisa. É uma coisa, é uma coisa. É uma coisa, é uma coisa, é uma coisa. É uma coisa, é uma coisa. É uma coisa. É uma coisa. É uma coisa.